Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Saiu o banner da versão 4.6 parte 2, e a questão é, você deve escolher um desses personagens? Tanto o andarilho, como também o nosso queridíssimo Baizu? Nesse vídeo vamos justamente conversar sobre isso, como também falar um pouco sobre os próximos personagens que ainda vão chegar Então é melhor você ficar até o final para não perder tudo isso que eu vou trazer para você E lembrando, estou aqui com a minha queridíssima live, que como vocês percebem, o pessoal já está falando skip Não, tem que dar skip, só tem personagem ruim, não, não caia nessa Não caia nessa, porque eu vou explicar o porquê que você deve escolher um desses personagens Ou pensar em guardar para o futuro Também não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito mesmo E entra nas minhas lives Como vocês perceberam, temos o banner, de um lado temos o Baizu, do outro lado temos o andarilho Mais três personagens, quatro estrelas, Beidou, Faruzan e Layla Rapidinho, analisando esse banner, minhas primeiras impressões Gostei dele para o andarilho, né? Já tem a Faruzan Faruzan é a suporte basicamente feita para o andarilho E até que a Faruzan voltou até muito rápido, né? Sabe o personagem que eu acho que está em cativeiro? O Kev Eu pensei que o Kev ia aparecer no banner do Baizu Só que ele não apareceu, apareceu a Beidou e a Layla A Faruzan eu acho que já estaria com o andarilho, mas... né? Bom, basicamente esse banner está muito bom para o andarilho Como também vai servir para o Baizu, porque a gente tem uma Beidou E a Beidou é uma excelente sub-DPS Electro para funcionar com equipes Dendro Então pode ser muito bom, não é mesmo? Pode ser bem interessante Então vamos começar primeiramente falando sobre a Beidou Ela que é do elemento Electro e utiliza um espadão Para mim a Beidou é uma das melhores sub-DPS de Electro do jogo Eu sei que o pessoal fala, nossa, mas é Fichil Mas a Beidou também é forte Basicamente a Beidou e a Fichil eu diria que estão no mesmo nível Porque a Beidou tem uma aplicação sensacional através da sua Ultimate Que ela consegue aplicar o elemento Electro quando você lança ataques normais E também ataques carregados Além do mais, também aumenta a sua resistência à interrupção E isso é bem útil para alguns personagens Principalmente, por exemplo, para Arlequino ou para personagens de sobrecarga Ela acaba sendo excelente Até mesmo com posições que você foca na reação de intensificar E a sua Ultimate é bem forte, além do mais, a sua habilidade elemental também Se você aciona, ativa no momento certo quando o personagem vai te causar dano A habilidade dela causa um dano bizarro quando você ativa, quando você é atacado Então a Beidou por si só é uma excelente personagem para você utilizar Suas habilidades são bem interessantes Ela tem armas que você pode utilizar estilo Free-to-Play Temos tanto a arma de Inazuma como também a arma de Sumeru A Beidou pode ser utilizada tanto em composições que você foca na reação de Dendro E temos também a equipe de sobrecarga Que eu posso dizer para vocês que eu testei a equipe de sobrecarga da Beidou Junto com a Cheve e eu achei sensacional Ela estava causando muito dano E se você tiver constelações da Beidou Quanto mais constelações você tiver Mais dano você vai causando E até mesmo tirando resistência Electro Se você tiver constelação 6 Também teremos a nossa queridíssima Layla Ela que possui nos melhores escuros do jogo Através da sua habilidade elemental O Noite Solenes Que tem tanto uma excelente aplicação do elemento Cryo Quando você vai criando as estrelas noturnas, não é mesmo? E cada estrela noturna que você tiver vai aumentando a força do escudo Como também através da sua Ultimate Sonha das Correntes Estelares Ela também tem uma boa aplicação do elemento Cryo Além do mais também de fazer com que você gere mais estrelas noturnas Que também é bem importante E com isso você vai aumentando cada vez mais o poder do seu escudo Como também o dano dela é baseado na vida Seu escudo é baseado na vida E ajuda ela a ser uma excelente personagem Principalmente se você não tiver um Zongiri na sua conta Ela acaba sendo bem excelente justamente por causa disso, ok? E a Layla pode ser colocada em equipes tanto de Permafreeze Como posições que você só precisa de um escudo Como por exemplo o Neu Vilete Se você precisar de escudo A Layla vai funcionar muito bem Até mesmo tem pessoas que vão desejar no banner Só por causa da Layla E eu não recomendo Não recomendo você desejar Por personagens 4 estrelas Sempre deseje por personagens 5 estrelas Porque se você pegar algum personagem 5 estrelas Que você não quer Você vai se arrepender De ter gastado os seus desejos E por último temos a Faruzan Ela que é uma personagem do elemento Anemo Que utiliza um arco Faruzan que é uma suporte feita para DPS do elemento Anemo Sendo eles Temos o caso do Rei Zou Do Xiao E por último o Andarilho Ela é basicamente a suporte feita para esses personagens Porque através dos seus talentos Ela consegue aumentar seu bônus Anemo Conseguir tirar resistência Anemo Dos seus inimigos E também aumentar diretamente seu dano Anemo Nos inimigos É uma personagem completa a partir disso Principalmente através da sua habilidade elemental E também da sua ultimate Que reduz resistência Anemo E também concede bônus de dano Anemo Para os seus personagens Faruzan que tem uma das melhores constelações Principalmente se você tiver Xiao Ou Andarilho na sua conta Porque justamente Você aumenta 40% de dano crítico Quando você causa dano Anemo Nos inimigos A Faruzan já expliquei Que equipes que ela entra basicamente Ou no Xiao Ou no Andarilho No caso do Andarilho Ela com extração zero Ela até que funciona muito bem Ela vai ser uma personagem super funcional Agora no caso do Xiao Fica algo bem complicadinho Por que que eu digo isso? O Xiao precisa de muita energia elemental E sem energia elemental ele não tem ultimate Sem a sua ultimate Sem a sua máscara Você não causa dano nenhum E aí a Faruzan Quase não dá Não dá energia elemental Se você não tiver constelação 6 Se não tiver constelação 6 Não é muito bom Colocar ela junto com o Xiao Só se você tiver uma retentora Que aí 3 Anemos Eu acho que até vai Mas não sendo esses 3 Anemos Eu acho que não compensa tanto assim Passando agora para os personagens 5 estrelas Começando pelo ex-mensageiro Fatui Andarilho Agora apenas um aventureiro Andarilho com personagens 5 estrelas do elemento Anemo Que utiliza um catarizador O Andarilho ele é basicamente um DPS Que causa dano através dos seus ataques armais e carregados Ele consegue voar através da sua habilidade elemental E absorver elementos com a sua passiva Sua passiva chamada Flores de Jade Que dependendo do elemento que você absorver Você consegue ganhar bônus Se você absorve Hydro Você fica mais tempo no ar Se você absorve Pyro Você ganha mais ataques Se você absorve Pryo Você ganha taxa crítica Se você absorve Electro Você ganha mais recarga de energia Que é um dos Cara Eu adoro essa passiva do Andarilho Porque é uma passiva muito versátil E você pode criar algumas equipes diferentes Por causa dessa passiva E eu acho que essa passiva deveria estar em outros personagens Mas por enquanto só está nele O próprio Andarilho Ele não é um dos melhores DPS Que você poderia utilizar na sua conta Ele não é aquele DPS top tier S Mais incrível de todos Mas isso não significa que você não possa ter ele na sua conta Ele vai funcionar se você build ele muito bem Está tudo bem você desejar Por um personagem que você gosta Não estou negando isso Está tranquilo você desejar Por um personagem que você adora ele Adora a gameplay dele E também o Andarilho é um dos melhores personagens para exploração É muito fácil você Em vez de você ir lá escalando Você pode ir voando No caso do Andarilho E isso é super útil Super útil mesmo Até mesmo em 15 de free to play Ele temos o catrizador Do ferreiro de Fontaine Que seria o fluxo da pureza Que combina muito bem com ele Eu diria para você Que está pensando em pegar o Andarilho Em 15 de qual escolher O que eu acho que você deveria ter na sua conta primeiramente O Andarilho é um personagem Que como eu já falei Depende muito da Faruzã Então quanto mais Faruzã você tiver na sua conta Melhor é para o Andarilho E mais vai te facilitar Por exemplo Enfrentar Um abismo em espiral Se você busca Fechar o abismo com o próprio Andarilho Com o Andarilho Faruzã é super essencial Outro personagem que também é muito importante É o Benete Porque o Benete vai aumentar seu ataque Vai te curar E a partir disso você vai causar mais dano Por último você vai querer um escuro Então temos entre Layla Que vai ser muito bom Porque você também vai ganhar taxa crítica Através da sua passiva Então dá para utilizar a Layla Se você não tiver Layla Você pode utilizar a Kirara Dá para utilizar também E o Toma também outro personagem Que é de certa forma viável Principalmente se você tiver a constelação 6 do Toma Até que de certa forma é útil Porque a constelação 6 do Toma Aumenta o dano de ataque normal E carregado Então também é um personagem Que dá para você pensar em utilizar Junto com o Andarilho Em 15 de personagem 5 estrelas Eu acho que o único que você deveria pensar Seria o Zhongli Porque o Zhongli vai te dar uma proteção muito maior E vai tirar a existência elemental dos seus inimigos E isso é extremamente útil Porque basicamente não dá para tirar a existência Nemo Não temos sombra verde que funcione com a Nemo Então você juntar o Zhongli junto com Propriamente dito O Andarilho vai ser perfeito E também junto com o Mafaruzan Junto com o Benete Aí você tem a melhor equipe Para esse personagem Ok? Então deseje no Andarilho Se você tiver tudo isso Passando agora para o Baizu Esse personagem Que eu vou dizer para vocês Eu vou fazer um vídeo de vale a pena pegar o Baizu E muita gente ainda pensa que o Baizu É um personagem ruim O pessoal ainda tem esse pensamento de achar Que o Baizu é um personagem Que é horrível, péssimo E eu diria que não é tão bem assim Sério, não é tão bem assim Que se a gente até olhar na tier list aqui Baizu está no S Até mesmo a minha tier list que eu montei O Baizu também está no S O pessoal pega a primeira impressão do personagem E o pessoal fica com essa primeira impressão Até o final do jogo E a questão é a seguinte O Baizu não é um personagem ruim E não é Temos equipes que ele está forte E temos equipes que funciona principalmente Se você tiver a Furina na sua conta Se você tiver a Furina na sua conta O Baizu é uma opção incrível Porque ele é um dos melhores healers Que mantém A Furina 100% ativa E além do mais Se a gente também vê as passivas do Baizu A gente percebe que ele consegue Aumentar o dano das suas reações Elementais através do Mãe Terra Ele consegue também te curar E causar de certa forma um daninho Ele é um personagem bem excelente A sua cor é bem forte Sua aplicação de Dendro é constante Ele está em um nível um pouco menor Do que a Naida A Jin já faz isso O Baizu é muito melhor nesse quesito Porque ele libera Ele libera o Kazuhu Para você usar na equipe da Furina Junto com o Neuvelete É por isso que o Baizu é tão forte A melhor equipe do Neuvelete, por exemplo Que você está batendo essa tecla É você usar Kazuhu, Furina e Baizu Porque você deixa o Kazuhu Entrar na composição Que é muito melhor Que você utilizar a Jin E além do mais Você também vai fazer a reação De florescimento Que nessa quesita de equipe Não seria tão bom Mas é assim, excelente Além do mais O Baizu também Catarizador Ele tem um catarizador Free to Play Ele cura muito Então é perfeito E em quesita de composições Tem a equipe do Sino Que é a equipe do Hyper Bloom Que você vai causar muito dano Que é perfeito a partir disso Então vai ser excelente Nesse quesito Tem a equipe Propriamente dito Danilo Também você coloca Naida e Baizu Que é algo bem importante Se falar Baizu e Naida É uma das melhores duplas Do jogo As melhores duplas Do jogo Sem sombra de dúvidas E funciona com O propriamente dito Com o Sino E funciona também Com a Nilou Que é uma dupla Sensacional E também funciona Com o Kamisato Ayato Se você quiser fazer ele Hyper Bloom Também funciona Perfeitamente Ok? Em que se discutir Dá pra você utilizar Junto com o Novelete Dá pra utilizar Junto com o Raiz E também em equipes De queimação Se você quiser utilizar Mais equipes Bem formadas A partir disso E o Baizu também Funciona com a Clorinde Se você quer Ter a melhor Composição da Clorinde O Baizu É a melhor opção Porque você vai fazer Baizu e Naida E essa dupla É muito perfeita Porque a Naida Vai te dar proficiência Baizu vai te dar aumento Da reação de Dendro E a Clorinde Vai causar mais dano Por causa disso Além de também Ser muito fácil De buildar o Baizu Só colocar a vida nele O protótipo Se você não tiver personagens Como a Furina Se você não tiver personagens Como o Nilou O Sino E também Se você não pensa Em pegar a Clorinde Pra sua conta Ou até mesmo Não pensa em montar Equipe com o Novelete É muito melhor Você ir Pra outros personagens Isso é claro Agora se você tem Esses personagens O Baizu É uma excelente opção Pra sua conta E aqui temos O banner de armas Que eu vou dizer Logo de cara Pra vocês Não deseja Nesse banner Não vale a pena Não vale Não vale a pena Desejar Nem no Reminiscence De Tula e Tula Nem nesse Esplendor Rendigo Não vale a pena Esses armas 4 estrelas também 5, 4 estrelas Tudo ruim E salva ali A espada de favônus E o Memória e Sacrifício De resto Cara Não serve pra nada Não vale a pena Desejar Nesse banner De armas Não vale Nem se você Tiver o Baizu Nem se você Se você não tiver o Baizu Piorou ainda Se tu quer saber Sobre o banner De armas Ah eu vou desejar Porque eu quero desejar Porque Ah eu quero sofrer Na minha vida E tals Beleza Você quer sofrer Então eu vou te deixar Você sofrer aqui Espada de favônus Recarga de energia Quando você acerta O dano crítico Você tem chance De gerar Orbs neutras Ou pra maioria Dos personagens Que utilizam espada Principalmente se você tiver Uma equipe junto Com a furina Dá pra colocar Com a Jin Dá pra colocar Com o Xingqiu Se você não tiver Sacrifício E com personagens Que você colocaria Taxa crítica Cegadeira da chuva Arma horrível Aí temos a broca E o medidor de alcance Que te dá Ataque por cento E também Quando você cura O curado Você ganha Sinais de união E com esses sinais De união Você Quando ativa Sua habilidade Elemental Esse sinais de união É absorvido E você ganha Ataque e bônus Elemental A passiva É do mesmo jeito Aí temos o memória Sacrifício Que te dá Proficiência Elemental Quando você usa Sua habilidade No oponente E causa dano Você tem a chance De redefinir O tempo Da sua habilidade Elemental Temos as armas Cinco estrelas Catrizador Do Baizu Não vale a pena Se você quiser Você pode ler Mas não vale É melhor você ter Protótipo Pambar Que vai servir Reminiscência Titular e titular Dá dano crítico Aumenta a velocidade De ataque normal E aumenta o dano Do seu ataque normal Também É uma arma boa Excelente Mas se você pegar Essa arma aqui Você vai sentar e chorar Dá uma melhor Não se arrisca Falando um pouco Sobre os próximos Banners Bem rapidinho Clorinde DPS de Electro Se você tá querendo Atrás de algum DPS de Electro Bom pra sua conta Clorinde é uma Excelente opção Porque ela é muito Free to play Acessível E também dá pra você Montar equipes Bem interessantes Tipo sobrecarga E também Equipe de Superflorescimento Hyperblom Nessa Nessa 4.7 Também poderíamos ter O Haitan Que pode estar Junto com A Clorinde Na parte 2 Poderíamos ter A Sigwine A personagem Incrindíssima Que não tá tão boa Assim A Sigwine Atualmente Tá Uma personagem Pouco triste Demais Não é mesmo Cara Não conseguiu Fazer um personagem Bom Um excelente Exemplo De Se você tiver O Neu Se você tiver O Sino Se você tiver O Reisley Eles são os melhores Personagens Dá pra utilizar Com a Rutal Também Xial Com a Yaka Com a Ganyu E por aí vai Uma personagem Super versátil Que você pode utilizar Na sua Conta Então é isso que temos De qual você deve escolher Não é mesmo Esse é o banner Espero que você tenha entendido Se você não entendeu Me diz aí Nos comentários Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar Seu like De se inscrever no canal Que isso vai ajudar muito mesmo Entre nas minhas outras Leis sucessos que vou estar aqui Na descrição Pra vocês darem uma olhada Meu canal vai tá aqui Meu último vídeo vai tá lá E é isso Até o próximo vídeo Fui